Galera, é o seguinte, eu vou botar o celular aqui, ela vai vir de um milhão passando aqui, não vai ser nada radical Vou deixar aqui, ó Vamos ver se tá pegando lá Será que tá pegando, galera? Deixa nos comentários aí, tá bom, galera? Tá pegando, João? Fala, galera do canal, que eu fico mais lindo Olha a bunda aqui, galera Apresenta aí, João, cheguei Fica enquadrado aí com a sua bike Fala aí, galera do bike Como que é o meu canal mesmo? Meu canal é SirFlag Fica abaixadinho assim, tá? Fala aí, galera Vou chegar mais pertinho Vai ficar da hora que eu enquadro a roda aqui Não, eu enquadro a minha roda aqui, você fica um pouquinho atrás Aí, assim, ó Fala aí, galera do canal do Sr. Flávio, meu canal Tô aqui com o João Vitor Fala aí, galera Mas vai descer de milhão, não vai ser nada radical Mas eu vou postar esse vídeo aqui, porque pra mim tá sendo muito radical É nóis É nóis É nóis Fim da A minha bairra tem o motor próprio, galera Ó, você viu, galera? Ó, galera Fala aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.